Rapaziada, uma coisa que eu nunca achei que iria acontecer na minha vida, aconteceu, mano. Basicamente, eu peguei um lendário, mano. Eu peguei um lendário, eu peguei o Levi, mano. Eu tenho um Levi dando 400 de dano. E, velho, atualmente eu estou jogando free to play, né, porque o pai é diferencioso, né, mano? Eu tô jogando free to play, então, tipo assim, o pai tá daquele gintão, daquele pique. E se vocês gostarem e quiserem que eu compro as Game Pass, eu posso comprar as Game Pass e tals e ficar jogando com as Game Pass. Mas, por enquanto, mano, eu tô indo no free to zão, tá ligado? Até porque, mano, tipo assim, a gente tem algumas vantagens e tals, mas, né, não sei, não sei, não sei. Vou deixar na mão de vocês, se vocês decidirem que eu devo comprar as Game Pass, eu vou comprar, né? Até porque a gente tá na espera do nosso queridinho, do nosso coração, Anime Fighters voltar. E, cara, já fazem alguns dias que o jogo tá em off, né, mano? Já vão completar seis dias do jogo em off. Eu não acho que, tipo, mano, eu acho que deve ter dado um problema federal lá no rolê, mano. Espero que volte o negócio... vai voltar com um negócio muito louco, né, meu parceiro? Mas hoje, meus caros consagrados, eu quero ir pro novo mundo, né? Eu tô level 112, eu andei o pano pra caramba, velho. Eu tô bem... eu tô curtindo pra caramba o jogo. E, mano, agora que eu tô fortão, velho... Nossa, eu nem vou ver ali, depois eu vejo isso daí. Eu vou ir pro novo mundo, né, parça? Vamos pro novo mundo? Vamos se dar ali embora? Deixa eu ir indo por aqui. Eu tenho que saber onde que tá o portal. Tá lá, ó. Mano, tá baratinho, preço sim, tá ligado? 54k pra gente ir pro próximo mundo. É... eu nem sei do que que é o próximo mundo. Mano, quando é a primeira vez que a gente entra assim, rapaziada? É... é bem desse jeitinho mesmo, tá ligado? É bem... demora pra carregar algumas coisas e tal. Mas estamos no novo mundo. One Piece, mano! Que da hora! Ó, tem os... tem os soldados da Marina. Tem o Arlong aqui. Arnold. Ei, Arnold! Tem o Bug. E o boss é o Zoro. Mano, tem o Dothra, tem o Enel ali. E o boss é o Zoro, mano. Que level tu tá? Zorinho? 80. Posso te matar, hein, mano? Acho que eu vou fazer isso, hein? Cara, eu devo tá... Não sei se eu tô dando bastante dano. Devo tá, né? Vamos ver a ultimate da Mikasa ali. Essa Mikasa e... Nossa! Munda um pouquinho, né? Mas é basicamente a mesma coisa, velho. Bom, eu vou tirar esse som de ficar... O problema é que o som, né, mano? Se tira daquele jeito, né, velho? Bom, vamos lá, Zorinho. Eu preciso das suas Orbs, mano. Eu não tô tão fortão assim, né? Mano, eu tô forte. Não vou negar que eu tô forte. Mas eu preciso pegar aí mais algumas coisinhas, né, velho? Preciso pegar essas Orbs. Pegar essas Orbs aqui vai ser importante pra mim, mano. É, eu tô gostando pra caramba do game, mano. É, que nem eu disse pra vocês. Acho que, tipo assim, eu devo tá num estágio bem... Era pra eu tá mais na frente. Eu acredito nisso. Eu ganhei um XP massa, ganhei bastante Orbs até. É, pode parecer pouco, mas é bastante. Deixa eu ver. 144k pra gente ir pro próximo mundo, mano. 144k. Cara, tipo assim, eu tenho grana pra pular o mundo. Eu não sei se eu pulo, se vale a pena não pular. Cara, eu acho que eu vou pro novo mundo já, mano. Eu só vou dar uma girada lá. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e eu vou lá pro Dojo. É... Eu vou dar uma girada, né, porque é daquele jeito. Ó, o Ossup. Nossa, veio o Luffy. Cara, eu não sei quem que é os outros aqui. Nossa, eu tô muito curioso. Eu queria saber quem que é os outros ali, mano. Vamos adicionar as Orbs. Vamos ver quem é. Sandy, Sandy. Nami, Ossup. Ah, eu não vou ter essa sorte, né, mano. Mas eu já tenho dois Luffy. Cara, parece tipo assim, eu posso até ficar falando porcaria, mas parece um Crocodile. Mano, eu não sei quem que é, velho. Um Shanks? Acho que deve ser um Shanks ali, mano. Acho que o segundo olhando melhor agora deve ser um Shanks, velho. Doideira, hein? Vamos lá. Cara, o pior é que, mano, eu tô querendo pegar todos os Luffy, velho. Tô querendo colocar um Pirata que estica no meu time. Será que ele não tá dando dano suficiente? Cara, ele tá dando 156. Se eu upar mais um level, ele já vai chegar aí no suficiente. Ah, mano. Então eu vou aproveitar um pouco aqui pra pegar uma grana. Vem cá, Zorinho. Tem o Enel aqui também, mas o que vale mais a pena por enquanto é a gente derrotar o Zorinho mesmo, mano. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar ele de uma farmada aqui no Zoro, vai. Eu não farmei muita coisa, não, mas eu já tô aqui já agora pra poder girar novamente. Eu nem sei quantas webs eu peguei, mas 176 eu acho um número legal pra gente ver o que acontece. Eu não tô com nenhum... Não tô com nada, nenhum bust, nada pra poder usar, pra ver se a gente pegava ali pelo menos um Mystical. Mas eu acho que faz parte da nossa vida. Uou, mano. Nem acredito, velho. Mentira, mano. A gente pegou um Shanks, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Caraca, mano. A gente pegou o Ruivo, velho. Chama no Dali. Chama no Dali. Olha ele sem a mão, o braço. Sem tudo, tadinho. Cara, eu podia... Pera aí. Deixa eu ver. Quanto que falta aqui pro Luffy evoluir? Ah, falta... Falta só mais dois, mano. Mais dois e eu evoluo ele, cara. Poderia vir nesse 55, né? Veio um. Mano, a gente teve sorte de vir um Mystical, velho. A gente não vai ter sorte de vir mais um Luffyzinho. Que daí a gente fica com dois personagens de One Piece. Caraca, mano. Isso foi muita sorte. Oh! Mentira, mano. Veio outro Shanks, velho. What, mano? Ah, não bota fé, não, mano. A gente pegou dois Shanks, mano. Por que eu falei Shanks? Eu tô doidão, velho. Tô doidão. Eu acho que isso... Nossa, mano. Nem bota fé, velho. Deixa eu só pegar um Luffyzinho, mano. Eu não quero mais nem Shanks. Peguei o Luffyzinho. Só por causa de raiva também eu vou terminar de girar, velho. Nossa, a sorte tá muito top. Mais um Luffy. Luffy! A última Orbzinha. E caraca, mano. Nem tanco, velho. Vamos equipar aqui o Luffy, né? Ó. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Ó, eu tô level 103. Deixa eu vir aqui no... Não, pera. Ah, agora que eu saí do dojo lá, eu tenho que... Pera aí. Deixa eu fazer assim que é mais fácil. Vamos aqui pro Zoro. Tem o bugzinho ali, mas eu quero ir no Zoro, mano. Aqui parece um pouco mistura, sei lá, de alabasta. Posso estar falando porcaria, mas ó. Vamos ver. Isso dano aumentou bastante. Vamos ver o ultimate do Shanks. Isso é o haki dele, mano. Ele dá mó dano. Vamos ver o do Luffy. Gomo Gomo no Pistol! Caramba, mano. Muito fera, velho. Não, mano. Muito top, velho. Você tá louco, mano. Olha isso daqui, cara. Nossa, Gomo Gomo no... Não, é o Bazuca. Não é o Pistol, não. O Pistol é só uma mão. É o Bazuca, mano. Nossa, isso é só pancadaria, velho. Que negócio da hora, mano. Meu Deus do céu. Nem acredito no time desse, né, velho? Parece até que eu tô num sonho, meu parceiro. Ó, só no Vrauli. Vamos derrotar mais um pouquinho do Zoro aqui, mas ó. Nossa, mano. Bom demais, velho. Bom demais. Tô até level 113. Quase pegando 114. Ficou faltando bem pouquinho. E, mano, acho que logo, logo a gente vai ter que começar a farmar aqui já de novo, hein? Porque a gente tá com pouca fruta, mano. 384 mil é pouco, velho. Tipo, as Orbs daqui a pouco tão consumindo mais um monte, né? Deixa eu ver como é que é as frutas de One Piece. Ó, vamos ver. 3 Sky e pouquinho, mano. Nossa, deve dar uma boa quantidade de fruta, hein? Vamos ver quanto é que de fruta tá dando aqui. 240 de cada um. Poderia dar um pouco mais, né, mano? Isso aqui até que é pouco. Mas isso daqui tá dando pela quantidade de personagem que eu tenho. Se eu tivesse mais, aí o negócio ia ser doido, né? Porque pra eu poder comprar a quantidade que falta, eu precisaria comprar... Isso daqui aumentaria 50% das frutas que eu ganho. Nossa, tem muita coisa, mano, que daria pra colocar aqui. Nossa, é carinho, mano. Acho que as Game Pass mais caras é essa juntando, né? Dá uma graninha boa aqui. Se a gente arrendou, dá pra 600 aqui, pra 300. Dá quase mil Robux aí. Mas, mano, tô feliz demais, velho. Porque eu consegui, velho. Mano, eu consegui dois Místicos, cara. Isso pra mim é algo muito gigantesco, mano. Eu já tava com o lendário, né? Que é o Levi. E, pô, vai ser difícil eu bater um lendário, né, mano? Se eu pegasse outro Levi, eu não quero nem imaginar quanto de dano ele não daria, né, mano? Só que aquele negócio, eu não sei se compensa, tipo assim, ficar upando toda vez. Eu tô guardando esses personagens aqui, né? Porque vai que um dia eu coloco aqui, pelo menos eu tenho alguns guardados aí pra poder contar a história. Pra poder ir ali, é, colocando por enquanto. Mas eu vou ver de já tentar, pelo menos, sei lá, zerar o jogo, chegar no limite. Não sei o que eu vou fazer, porque, mano, eu acho que grana eu tenho. Acho que grana pra chegar lá eu consigo chegar. Não sei se o level eu tenho, mas, mano, nada que uma boa dedicação aí, uma boa persistência, a gente chega longe. Mais família linda do meu coração, é isso. Esse foi mais um vídeo, eu espero que tenham gostado. Se gostou, shoo, like, se inscreve no canal, tamo junto, no próximo vídeo é nóis. Valeu, tchau. Tchau.